Doutor Leandro, tudo bom Regina? Tudo, tava torcendo pra alguém? Croácia ou França? Tossei pro Brasil né, e muito né, com a maioria das pessoas, e agora na final torci pra Croácia. Eu também, perdemos de novo. Mas perdemos de novo, acho que foi um justo. Um jogão. Jogão, bom jogo. Doutor, a gente vai falar de distimia. Distimia. Não é disritimia, é distimia. Distimia, uma doença rara, não, doença extremamente frequente, hoje o termo tá até mudando, a gente tem uma ordem de transtorno depressivo persistente, mas distimia é um termo consagrado desde a década de 80, por isso que a gente trouxe o termo distimia, sabe que só no Brasil mais de 10 milhões de portadores. Tudo isso. Então você que acompanha nossas pautas, você conhece alguém com esses sintomas e com esse transtorno. Se de repente não for a própria pessoa. Se não for você, é certeza que alguém que você convive tem sintomas como a distimia, é quase 10% da população, em qualquer idade, qualquer sexo, então é uma doença de gente, é uma doença real, então a ponta de hoje é fundamental. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, intervalo rapidinho e na volta vamos saber o que é distimia. Tô aqui te esperando, até já, já. Falei que era rapidinho e a gente tá de volta com o doutor Leandro Teles pra falar sobre distimia. Não é disritimia, é distimia. Não existe disritimia, doutor? É, o termo disritimia a gente usava antigamente. Às vezes uma criança fazia um eletro, vinha um pouco alterado, eletroencefalograma. Ah, tem disritimia, problema de escola. Hoje em dia um termo caiu é obsoleto. Agora o termo distimia não tem nada a ver com epilepsia, nem com ritmo. Distimia, esse diz, é de alterado. E timo é de humor. Então humor alterado, pessoa que tem um humor depressivo, mal humorados cronicamente, durante anos, às vezes décadas. Então diz é alteração, timo, o pessoal lembra daquela glândula, o timo. Porque antigamente o pessoal achava que a sede da emoção era o timo. É uma glândula, que a gente sabe que hoje não é, é o cérebro. Mesmo assim o termo distimia quer dizer isso. Uma pessoa normal, com humor bacana, a gente chama de eutimia. Só pra ver, mostrar como o termo ele é. Mas tem mudado. O termo que a gente usa mais modernamente é transtorno depressivo persistente. Pra mostrar que a gente tá falando de um tipo de depressão. Perfeito. Então vamos aos mitos e verdades sobre distimia. É mito ou verdade que a distimia tem sintomas semelhantes aos da depressão clássica, mas com evolução diferente. Verdade. A distimia é uma doença que ela tem que estar presente pro diagnóstico por pelo menos dois anos. Então a pessoa tem que ter dois anos de o quê? Humor depressivo. Aquela pessoa mais pessimista, melancólica. Sabe aquela pessoa que vê o copo sempre meio vazio? Reclamona. Às vezes muito crítica. Autoestima baixa. Baixa energia. É como se fosse uma depressão mais leve e bem mais arrastada. Pelo menos dois anos em adultos. A gente divide a distimia em sintomas psíquicos. Esse que eu falei, isso é importante. Dificuldade em sentir prazer. É uma pessoa difícil de agradar. Nada tá bom. Nada tá bom. E esse sintoma é interessante. Esse sintoma tem que estar presente a maioria dos dias, grande parte do dia. Porque acordar mal humorado um dia ou outro, isso é normal. Agora, a maioria dos dias, a maior parte do dia, aquela pessoa que não se satisfaz, aquela pessoa que tá sempre reclamando, sabe aquele ó vida, ó azar, que é um personagem, né? No desenho, é mais ou menos essa pessoa. É uma pessoa que até não é tão incapacitada como na depressão clássica. Mas ela tem sintomas leves e contínuos. Aquela pessoa que tem autoestima alterada, às vezes não tem energia. Da parte física, a pessoa que chama muito de fadiga, sono às vezes alterado, baixo rendimento às vezes sexual, baixo rendimento cognitivo, às vezes a concentração dessa pessoa não é boa, esquecimento ela pode ter. Então sintomas psíquicos, físicos e cognitivos não é tipo depressão. É um tipo de depressão. Agora tem que ter esses três sintomas. É, a gente tem que ter primeiro duração, próximo slide a gente mostra como é que o médico faz o diagnóstico. É importante que tenha um conjunto de sintomas. Então tem que ter melancolia excessiva, tristeza sem alvo, crônica, dificuldade em sentir prazer, alterações de performance. É importante que a duração seja mais de dois anos, mas não raro a pessoa vem com dez anos, oito anos. Isso confunde, porque a pessoa ela acha que ela é assim. Exato. Não que ela está assim. Ela fala assim, essa é a minha personalidade, eu tenho uma personalidade mais depressiva. Sabe que antigamente a gente chamava assim, neurose depressiva ou personalidade depressiva, mas não é. A personalidade é diferente, a pessoa adoeceu, só que de forma tão lenta que ela nem percebeu. Então ela cronicamente teve sintomas de depressão e hoje ela não consegue nem lembrar como ela era antes disso. Ela já é famosa por ser uma pessoa de difícil satisfação, reclamona, rabugenta, às vezes muito cética, dura. Nada vai dar certo. A gente chama de nilista, um termo até complexo, pra mostrar uma pessoa que ela não vai muito pelos valores, ela vai às vezes com a dureza e às vezes é difícil conviver com essa pessoa. Porque é uma pessoa que pode parecer um pouco amarga, um pouco ácida. Agora é importante que tem que ter impacto na qualidade de vida. Como assim, doutor Leandro? A pessoa tem que ter prejuízo, ela tem que sofrer também com isso. Ela tem um baixo rendimento social ou profissional, porque se o bordo dela é mais ácido, mas ela vive muito bem, obrigada, tudo bem, ela pode tocar. Agora a doença nasce... Aí o problema é de quem convive com ela. Às vezes é do convívio. Mas ela tá bem. Agora, você fazer mal pra pessoa que você gosta, também é um problema. Às vezes aquela pessoa fala assim, ninguém gosta de mim, as pessoas se afastam de mim, eu não consigo engrenar nos relacionamentos, o meu jeito é muito difícil. Não tenho amigos. Às vezes não tenho amigos. A pessoa sofre por não fazer bem ao outro, por não gerar empatia. A pessoa às vezes fala assim, nossa, eu acordo mal-humorada, não precisa que nada aconteça pro meu amor ficar baixo. Não é uma questão só no pré-menstrual, não é só um belo dia que eu durmo mal, é sempre. Eu estou assim de forma contínua. É difícil reconhecer, porque na depressão você desce um degrau, né? Exato. Na depressão você tá bem, de repente você tá chorosa, melancólica, isso salta aos olhos. Na distimia, como se ela descesse uma ladeira e ficasse cronicamente naquele estado. Pelo menos dois anos, sendo que você fica bem no máximo dois meses. Acima disso, não. Então tem que buscar ajuda, porque é uma doença reversível. E é importante que o médico investigue outras doenças que possam dar sintomas parecidos. Por exemplo, doenças hormonais, hipotireoidismo, anemia. Tem doenças clínicas que também tiram sua energia e sua capacidade de reagir. Mas é interessante, na distimia, o seu humor é incongruente. As coisas estão indo bem, mas você tá sempre um tom abaixo. Sempre desesperançosa, sempre negativa. Tá tudo dando certo, mas a pessoa não consegue ver o lado positivo das coisas. Ou se algo tá dando errado, parece que aquele humor, ele é exagerado. Ele é muito negativo, ele contaminou a sua vida inteira. Não consigo mais direcionar a minha tristeza. Então aquela pessoa que é daquele jeito, não está de forma transitória, tem que buscar ajuda. Tá bom. Vamos então para mais um mito ou verdade. É mito ou verdade que muitos pacientes com distimia não recebem o diagnóstico. Verdade, muito verdade. Isso é absolutamente preocupante. Muitas pessoas acham que é personalidade, é o jeitão da pessoa, tem que conviver e tem que tocar. Sabe que menos da metade recebe o diagnóstico. Nossa. A maioria convive com sintomas, perdendo oportunidades. O cérebro funciona abaixo, porque esse equilíbrio emocional é muito importante também para a questão intelectual, para o seu rendimento. Então a pessoa vive com o freio de mão puxado. O potencial tá aqui, a realização tá abaixo. Ele perde rendimento cronicamente e não percebe. Isso que eu ia perguntar. Ele tem a noção disso? Às vezes tem. Às vezes ele fala assim, Leandro, eu funciono diferente de outras pessoas. Eu não tenho o mesmo humor que outras pessoas. Eu toco minha vida, mas eu vou na obrigação. Eu não tenho prazer no dia a dia. A pessoa às vezes percebe. Às vezes não. Às vezes ela acredita mesmo que ela é daquele jeito. Ela até inveja as pessoas que conseguem ser felizes. Ou consegue extrair o prazer nas coisas, que são menos melancólicas. Mas ela não consegue ter a noção que aquilo é uma doença que a cometeu ela. Principalmente quando a distimia começa cedo na vida. Quando ela começa às vezes... Tem dois tipos. Tem aquela que começa depois dos 21 anos. A gente chama de início tardio. E muitos começam até antes dos 25, 21 anos. A gente chama de início precoce. Essas pessoas, às vezes, elas nem aprenderam como elas são. Elas já começaram, às vezes, na infância ou na adolescência. E falam, nossa, desde o ensino médio eu sou assim. Eu sou uma pessoa difícil de agradar. Eu não consigo me bastar. Eu exijo muito do mundo. Eu sou muito perfeccionista. Minha crítica é elevada. Mas minha autoestima é baixa. Então minha frustração é crônica. Então as pessoas, se elas não tiverem um start de alguém que comunica, ou de uma pauta como essa, elas não conseguem se enxergar como pessoas doentes. Sem dúvida. A gente sabe que é doença, por quê? Porque hoje, com o tratamento, as pessoas voltam ao normal. Ela melhora. Com psicoterapia, com remédio, com mudança do estilo de vida. É uma doença crônica. Como é a hipertensão, como é o diabetes. Não é uma doença menor. É mito ou verdade que a distimia causa menos prejuízo que outras formas de depressão? Isso é mito. Aí você fala, Leandro, mas se o sintoma é mais leve e é menos incapacitante, será que não sofre menos? Não. Às vezes sofre até mais. Então essas pessoas têm um risco, por exemplo, de ideação e de tentativa de suicídio altas. 10 a 15% dos portadores tentam suicídio. Olha o grau que pode chegar. O que é pior? Sofrer de forma intensa por pouco tempo ou sofrer de forma mais leve por muito tempo? Ai, é difícil. É difícil. É melhor, sei lá, você ter uma pneumonia por 15 dias ou você ter uma gripe que não saia por 10 anos. Então aqui o sofrimento, ele é crônico. A pessoa perde até a visão de si. A pessoa já passa a ser conhecida pelo estereótipo da doença. Que ela não é. Aquela pessoa é reclamona, ela é chata, a gente faz de tudo e nada agrada. Aquela pessoa é ácida, ela é maldosa. E não. Então, é só o prisma da doença. No fundo, tem uma pessoa que é, ela tem os seus prazeres, tem seus dias bons e ruins. Só que se você tirar o prisma da doença, você enxerga quem a pessoa é. Então, no caso, o sofrimento, ele é grande. Essa é uma das doenças que mais leva à incapacidade. Quem perdeu o comecinho da nossa pauta, 10, de 6 a 8%, quase 1 a cada 10 pessoas, tem distimia. É uma doença muito comum. Isso no Brasil? É, isso no mundo. No Brasil, a gente estima em torno de 10 a 12 milhões de portadores. A gente tem que imaginar que tem 7 milhões, 6, 7 milhões sem diagnóstico. Que estão aí tocando a vida. Exato, exato. Por quê? Porque você acorda, o despertador toca e a pessoa vai. E você vai tocando. Mas ela vai não no seu ideal. Ela vai com o freio de mão puxado. E a vida já é difícil com o freio de mão solto. Não é. Se você puxa o freio de mão e não vai. É um fardo. É um fardo. Mito ou verdade que o funcionamento do cérebro fica diferente? Na distimia. Isso é verdade. Não é uma doença da psique, da alma, do espírito. É uma doença do órgão cérebro. Então a pessoa adoece. É físico. É físico. O cérebro, ele funciona mal. Aqui o cérebro. O cérebro, ele tem dificuldade na região da emoção, na extração de prazer, no grau de satisfação. É nessa região que fica? É na região que a gente chama de sistema límbico, que envolve esta região lateral do cérebro. Aqui é uma vista lateral. A nuca está para cá, os olhos estão para cá. E essa região frontal, ela também funciona abaixo. A pessoa tem dificuldade de tomar decisões, a pessoa é muito insegura, a pessoa tem muita desesperança e a desesperança é uma dificuldade. Porque se eu tenho medo e receio ou tenho um viés negativo, eu não faço nada. Eu não realizo. Paralisa. A gente imagina que esses três sistemas estejam alterados. São três substâncias. A serotonina, e essa é a mais importante. A serotonina, ela funciona abaixo na testemia. A serotonina é importante para diminuir sua ansiedade e dar aquela sensação de bem-estar. Sabe aquela sensação de que está tudo bem? Essa pessoa não tem. Ela fica sempre ligada achando que está tudo mal. A noradrenalina é importante para te dar disposição, ânimo. Quando você não tem adrenalina, você tem a bateria sempre acabando, sempre arriada. Acordo cansado, fadigado, me arrasto. A dopamina é uma molécula importante que é a recompensa. Se você fez algo positivo para você ou para a sua espécie, você recebe dopamina. Vem uma sensação de dever cumprido que é gostoso. Exatamente. Essa pessoa não tem. Essa pessoa, tudo isso funciona mal. Ela pode fazer alguma coisa e falar, nossa, eu vou ter prazer. O prazer não vem. Fausto reforço. A dopamina funciona mal. A sensação de que tem algo sempre ruim acontecendo ou prestes a acontecer. Esse cérebro, ele é mais suscetível ao que é ruim do que ao que é bom. O que é bom bate e volta. O que é ruim bate e amplifica. Então, uma pessoa com distimia tem mais tendência a consumir drogas? Tem. Existem vários estudos que mostram que quem tem distimia pode usar mais drogas. Pode usar mais álcool, drogas ilícitas ou até medicamentos inadequados. Calmantes, tranquilizantes. Pra dar um alívio. Pra tentar diminuir essa tensão de sofrimento, essa sensação de sofrimento e buscar algum alívio. Só que esse alívio pela droga, ele é um alívio transitório. Ah, não, e perigoso. Então, essas pessoas têm um risco maior de ter abuso por droga, sim. E não é pouco maior, não. É bem maior. Porque se o mundo não oferece prazer, eu vou buscar o prazer químico. Mostrando que esse cérebro responde diferente e que a alteração é química. Nossa, aí bagunça tudo. Aí bagunça mais. Porque daí você não só não tratou a doença de base, como criou outra doença que é insustentável. Temos perguntas do pessoal de casa. Peço que você me espere um minutinho, talvez um minuto e meio, porque aqui é o oposto da distimia. Aqui é o bom humor. Vamos voltar pro assunto sério, distimia. Agora, pergunta do pessoal de casa. Vamos lá. Primeira delas foi enviada pela Marta. Tenho muita falta de energia e uma melancolia constante. Tento gostar das coisas, mas acabo sempre me chateando e me irritando com tudo. Sinto vazio, angustiante no peito, sem motivo. Mas sigo minha vida. Tento cumprir minhas tarefas, mesmo sem prazer. Percebo que funciono diferente das outras pessoas. Essa frase é clássica, né? Isso pode ser distimia? Pode ser, Marta. Na verdade, tem vários sintomas, né? Parece um quadro arrastado, ela não coloca o tempo, mas há muito tempo, de irritação, melancolia, falta de energia. Ela falou um sintoma que muita gente descreve. Um vazio no peito. Como se falta alguma coisa, um buraco, uma angústia, um buraco, um vazio. Como se faltasse algum pedaço pra que ela se sentisse plena. É sofrimento. É sofrimento. E as pessoas que convivem, ou leigos, e às vezes até médicos que não são tão leigos, não conseguem entender. Não conseguem se pôr no lugar da pessoa. Aquela história que a gente sempre fala. O que não aparece nos sintomas, nos exames, ninguém acredita. Mas esse sofrimento é um sofrimento crônico, contínuo. Imagina, dia após dia, dia após dia, ela tenta garimpar o prazer. Ela cavuca aqui, leva lá. Ela não deixa de cumprir as atividades dela. Ou seja, é uma forma menos incapacitante que a depressão. Eu recomendo fortemente que ela procure uma ajuda médica. Por quê? Porque o médico vai ter que examiná-la, ver se não tem outros transtornos. Até porque quem tem distimia, tem risco bem maior de ter outras depressões. Que médico que ela pode procurar? Para ela, ela pode procurar um psicólogo, pode procurar um médico psiquiatra, pode procurar o clínico geral. É uma doença comum e o diagnóstico pode ser feito até no posto de saúde, pelo médico generalista. Lógico, casos mais exuberantes, ele vai encaminhar para o especialista. Mas nem teria um especialista suficiente no mundo para avaliar todos os pacientes. Então é importante que ela quebre esta barreira e fale, será que eu estou com algum transtorno? Buscar ajuda. Ele vai esmiuçar a história, examiná-la, pedir alguns exames, até para afastar outras doenças. Mas possivelmente ela possa estar passando por um quadro depressivo, arrastado, crônico, mais leve, cujo nome é distimia. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Maria da Conceição. Existe diferença na distimia na criança e no adolescente? Existe. Primeira coisa, existe distimia na criança e no adolescente. Na criança? Pode acontecer. A criança pode ter. E a criança é difícil às vezes, porque ela não manifesta tanto sintoma como o adulto de tristeza e melancolia. É muito comum o humor ser mais irritado na criança. Ela começa a ficar agressiva, muda a performance social, ela começa a perder amizades, baixo rendimento escolar. Na adolescência também é um quadro frequente. Todas as formas de depressão, mesmo a clássica, episódica ou a distimia, pode acometer o adolescente. Também é perigoso. Porque fala assim, ah, mas é normal, porque adolescente é assim mesmo, aí são os hormônios. Cuidado. Se você perceber uma mudança do jeito de agir, uma mudança do comportamento, mesmo que ele não se queixe de tristeza, melancolia, só de ter, estar mais trancado no quarto, deixou de fazer as coisas que ele gostava de fazer, parou de interagir com a família, notas caindo, buscar ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta, ou até de um psiquiatra, para tentar fazer diagnóstico. Não é tão raro. Cerca de 1% das crianças, pode chegar a 2, 3% dos adolescentes, quadro de distimia. E é mais difícil, por quê? Porque como começou cedo, você não tem o parâmetro de comparação. Você acha que ela é assim? Se começa aos 40 anos, eu falo, nossa, eu não era assim. Eu gostava de sair, de passear, de me relacionar, hoje eu não gosto mais. Quer dizer, mudou o sabor da vida. Eu gostava desse sorvete, hoje eu não gosto mais. Na criança é difícil, porque a criança está se desenvolvendo ainda. Claro. Podem achar que ela é desse jeito. Ela é muito introspectiva, ela é tímida, só que não. Às vezes é uma distimia, por origem genética, às vezes, ou por ambiente estressante, como bullying, separação dos pais, famílias, às vezes, muito controladoras. Então, pode começar e com frequência o faz na infância. Então, tem diferença entre a distimia na criança e no adolescente? Tem diferença deles para o adulto e deles entre eles também. Perfeito. Na criança, mais irritação e mais mudança de comportamento. Tá. Mais uma pergunta. Marcos, certa vez, li que a distimia é a doença do mau humor. Isso procede? É. Ela ficou famosa como a doença do mau humor. Mau humor crônico. Porque todo mundo é mau humorado quando o ambiente fica esquisito, ou de vez em quando. Mas aquele mau humor crônico seria a distimia. Eu não gosto muito, porque isso é muito simplista. Concordo. A gente até tem um livro brasileiro, de um outro autor, que fala assim, distimia. Do mau humor, mal com U, ao mal do humor, com L. Olha. Porque é o mal do humor. Essa pessoa não é só mal humorada. Ela é muito mais melancólica, ela é muito mais sem esperança, ela é mais lentificada, ela tem mais desatenção. É uma doença muito mais complexa do que só um mau humor, do humor ácido, daquele bom dia por quê, né? É muito mais do que isso. Mas, dentre os sintomas, tem o mau humor. Aquela pessoa que está sempre mal humorada e que não reage aos eventos do dia. Porque, às vezes, a gente acorda mal humorada, mas, aos pouquinhos, vai reagindo. É, se alegra. Mais uma pergunta. Mirts, como saber se a tristeza de alguém é proporcional ou não a um evento triste que ocorreu? Essa pergunta da Mirts é uma pergunta muito boa. É difícil, é subjetivo, mas dá pra fazer. A tristeza é um sentimento normal. Pessoas inteligentes e saudáveis ficam tristes diante de situações tristes. Aquilo tem um alvo, tem uma proporção e tem uma duração, né? Quando a tristeza é doença, ela é uma tristeza muito mais prolongada, o alvo não é claro. Eu fiquei triste com aquilo, mas aquilo me dificulta ter prazer em outras coisas, né? Como se o prato da vida estivesse todo contaminado. Exatamente. Todo salgado. Exatamente. Não é só o bife e tal. Tá tudo ruim. Na depressão, por exemplo, tem que durar mais que duas semanas. Na distimia, mais de dois anos. É muito tempo. Então, às vezes a pessoa fala assim, ó, você começou quando eu perdi meu pai, começou quando meu cachorrinho morreu, começou quando eu tive um problema, uma dívida. Só que a vida mudou e a tristeza não mudou, ela continua. Eu não consigo reagir. Como se tivesse acontecido ontem. Você adoeceu. O seu sistema de gerenciamento de humor adoeceu. Então, a tristeza benigna, ela é setorizada, direcionada e ela tem prazo pra acabar. Na dúvida, consultar um psicólogo e um médico, porque eles têm ferramentas pra quantificar se aquela tristeza é normal. Por exemplo, no luto, a gente às vezes estende um pouquinho mais, de três a seis meses. A gente sabe que isso é mais difícil de enfrentar. Agora, o médico, ele tem essas ferramentas pra poder quantificar a diferença. E a tristeza, quando é depressiva e distímica, ela vem com outras coisas misturadas. Como a alteração do ritmo biológico, a alteração da performance intelectual. Coisa que a tristeza normal, geralmente, não traz. É outra coisa, né? É outra coisa. Quer mais, doutor Leandro Telles? Olha, esse livro é maravilhoso, Cérebro Ansioso. É o livro mais recente do doutor Leandro. Como se chama o outro, doutor? O outro é o Antes Que Eu Me Esqueça. E a gente encontra os dois, né? Encontra facilmente, nas melhores livrarias, vendas online. Inclusive, a gente vai relançar esse livro. Agora, sexta-feira, não é esta outra. A gente vai ter uma segunda noite de autógrafos. Vai ser uma tarde de autógrafos. Tarde de autógrafos. Tá, eu não posso ir. É uma pena. Porque quando teve o lançamento, aqui na Ana Paulista, eu tive evento na minha editora. Eu soube, na sua editora. Ah, vai ser a tarde. Mas você participou, nossa, imensamente do lançamento. Mas a tarde vai ser quando? A tarde vai ser sexta-feira, não é esta próxima, dia 27. Vai ser na Livraria Paulinas, aqui em São Paulo. Aqui pertinho. Vila Mariana. É. A partir das duas e meia. Vai ter palestra. E quem tiver o livro já, quiser o autógrafo, quiser fotos, pode levar esse, pode levar o antigo. O outro é sobre memória. Esse é sobre ansiedade e gerenciamento emocional. E o livro gostou assim. Doutor Leandro, né? Que ele fala, a gente entende. É, o livro é assim. O doutor Leandro Teles é neurologista. O site dele é Leandro Teles, tudo simples, sem nenhuma letra dobrada. LeandroTeles.com.br e Instagram, arroba NeuroLeandroTeles. E no Face também, sua página no Face é tão atualizada, né, doutor Leandro? A gente tem pra, na medida do possível, né, tem pra atualizar. No Face tem uma fanpage, o neurologista Leandro Teles. Nossa fotinho de hoje tá lá já. Ah, depois eu vou lá curtir. Legal. Muito obrigada. Traz sua menina. Vou trazer a pessoa bem assim pra pegar as férias. É. Aí combina, traz ela, a Agatha, faz uma festa. Vamos combinar, fazer uma bagunça. Obrigada, doutor. Vai com Deus, viu? Eu agradeço.